Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez um vídeozinho diferente que muita gente me pede que é reagindo a todas as roletas da próxima temporada. Lembrando que o jogo já atualizou, se você não entrou, depois você entra lá pra atualizar seu jogo e nesse vídeo aqui vamos conferir as roletas que vão estar chegando. Lembrando que amanhã chega a nova temporada. Bom, vamos lá soltar o play aqui pra gente estar reagindo a todas as roletas e vamos começar aqui com a roleta das Worldfish, tá? Como vocês estão vendo aí, algumas recompensas aí. Temos aqui esse paraquedinhas. Mano, essa roleta das Worldfish aqui, ela tá bem legal. Temos aqui o emote, como vocês estão vendo. A roleta tá bem legal. O problema todo, na minha opinião, tá? Isso é na minha opinião. É a arma, mano. A arma. Essas Worldfish, pelo menos eu não utilizo ela muito. Eu acredito que a maioria de vocês. No Battle Royale, mano, até você pega ela no chão ali pra quebrar um galho, mas no MJ, sem chance, mano. Isso é na minha opinião, tá? A arma em si, ela tá muito legal, mano. Tá muito da hora essa arma. O design dela, ela tá muito bonita. Mas o problema todo é a arma. Eu não gosto muito de arma de rajada. Eu gosto muito... Eu não gosto, na verdade, de arma de rajada, mano. Isso é um gosto meu. A Worldfish é uma arma que eu usei pouquíssimas vezes, mano. Pouquíssimas vezes. Porém, o personagem tá bem legal, tá? Tem alguns itens aí também, como spray. Enfim. Tem essa skin aqui também da NA45, que tá da hora. Essa skin tá bem da hora. Essa skin do carro também, ela passa, mano. Tá legal, tá legal. Tem aqui essa faquinha também. E tem o personagem. O personagem eu achei bem legal, mano. Bem legal, realmente, o personagem, tá? Então, ó. Já passamos aqui, ó. Pra a roleta. Essa roleta aqui, eu acho que é uma SVD. Eu acho que é uma SVD. É uma Sniper. Mano, eu tô vendo agora com vocês. Eu não vi, tá? O vídeo eu tô vendo. Reagindo com vocês. Da primeira vez que eu tô vendo, tá? Pra mim também. É novidade. É, temos aqui, ó. A Dama. A Dami, né? Essa, inclusive, essa skin aqui, a gente até achou que era do passe, mano. A gente tava achando que era do passe de batalha. A Domino, mas não é. É de roleta. Então, tá aí, ó. A S. Mano, bem legal essa skin da SVD. Tá bem top. Eu gostei bastante. Tem o emote. Inclusive, vai deixar nos comentários, mano. Qual a roleta que você mais gostou? Deixa nos comentários e vamos trocar aquela ideia, beleza? Eu leio todos os comentários e respondo. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito dessas roletas. Aqui, ó. A Desert, mano. Top demais essa Desert aqui. Tá bem legal. Agora que, ó. Já pulou. Pulou pra próxima roleta, mano. Essa roleta aqui, ó. Parece ser uma MSMC, mano. Essa arma. Será que é uma MSMC? Temos o banner aí e os itens aí pra encher o roleta. Mano, olha isso, mano. Skin de... Mano, na moral. Skin de habilidade de operador é sacanagem, mano. Na moral. Aqui, ó. Essa personagem tá bem top, mano. É uma Manta Ray. Agora aqui... Ah, é uma Faro, mano. É uma Faro. Ó, tá bem legal, mano. Essa Faro. Apesar de que é uma arma que eu também não curto muito, tá? Mas tá bem legal, mano. Essa Faro top. Gostei da arma. Agora que temos... Opa, que que é isso? Temos esse emote aqui. A dancinha aí. Tem muita gente que gosta de dancinha. Top, mano. Gostei desse emote. Tá legal. Tá bem legal. Agora aqui é um M4 LMG. Também skin bem, mais ou menos. Não curti muito. Chaveirinho, né? Pra encher. Pra encher. Pra encher roleta. E essas skins do carro. Mano, a skin da arma e a skin do personagem estão bem legais. Estão bem legais. Agora já vamos aqui, ó. Passamos pra skin. Hum, essa roleta, rapaziada. É a roleta da temporada. É a roleta mítica, tá? Inclusive, mano. Eu quero muito pegar essa roleta aqui. Inclusive, se você for comprar seu CP, mano. Pra roletar. Pra comprar qualquer coisa no jogo. Compra na Coda Shopping. O link vai estar na descrição. Mano, se você for roletar. Vale muito a pena você comprar o seu CP na Coda Shopping. Que tem 10% de desconto. Inclusive, eu vou comprar pra roletar essa... Mano, essa roleta tá muito top. E essa Krieg 6, meus amigos. A arma tá muito quebrada. Eu já vi alguns testes delas aí. E eu vou te falar. Tá muito quebrada. Bom, aqui é a parte 2 da roleta. Pra quem não sabe. A roleta mítica. Você zera o primeiro sorteio. Depois você faz a evolução da arma. É, meus amigos. Você faz a evolução da arma. Você comprou os cartõezinhos. Como vocês estão vendo aí. Você libera efeito de kill. Você libera os acessórios, mano. Tá vendo aí a rajada. A arma fica diferente. Então, mano. A roleta mítica é diferenciada. Além de você comprar a roleta. Você ainda compra os cartões. Pra evoluir a arma. É, meu filho. É. Mítica é isso, rapaziada. Então, mano. Esse emote tá muito top. Mano, olha esse emote. Que top. Essas asas, meus amigos. Que... Mano, a roleta toda tá muito da hora. Na minha opinião. A roleta toda. Tirando o chaveirinho. A roleta toda tá muito top. O helicóptero tá da hora. O paraquedas tá da hora. Modifica um pouco ali. O design do paraquedas. Eu gosto muito de skin que modifica. Agora aqui, ó. Passamos pra... Mano, essa roleta... Ah, essa roleta é roleta dupla, tá? O roleta dupla de lendária. E é uma Redux, tá? Duas armas que já vieram. É uma QQ9. Que eu já vi ali. A outra, eu não sei. É uma Sniper. Não lembro dessa Sniper. Mano, essa QQ9 é muito top. Essa QQ9 é muito da hora. O efeito de kill dela também é muito top, mano. É uma DLQ. Mano, essa DLQ também é top, hein? Aí, ó. Pra quem tem oportunidade, quem não pegou essas armas, o legal é que voltam as roletas. Quem não pegou, tem oportunidade de pegar. Se é uma arma que você curte, você tem oportunidade de pegar. Tem esse emote aqui também. O cara colocou meio que uma máscara ali. Fica meio que possuído, mano. Da hora. Curti. Da hora. Emotezinho bem legal. Aí, tem alguns itens aí que, na minha opinião, não vale a pena, né, mano? Como é roleta, não tem jeito. Bom, essa roleta também é uma... Mano, que top essa skin legal. É uma K47? É uma K47. Tá bem legal. Essa aqui é uma outra Redux, a skin, a roleta, na verdade, lendária do Gunzo, tá? Vai voltar pra essa temporada a roleta do Gunzo. Quem não pegou, quiser manter a oportunidade, tem o Gunzo lendário e a Tamper, tá? Vai estar voltando aí pra essa temporada a roletinha lendária de personagem lendário. Lembrando que essa season é season de roleta mítica. Na próxima season é roleta de personagem lendário. Mas essa daí tá voltando, tá? Tá voltando aí o Gunzo. Tem algumas coisas aí. Bastão. Tem ali também... Opa. Bom, eu tô reagindo aqui, mano. Eu tô reagindo ao vídeo do Alien Gamer, tá? Então, não reparem aí os erros. Tá, vamos aqui pra próxima roleta. Mano, essa roleta tá muito top. Que é a roleta do Naga, mano. Do Naga. E parece que é uma Type, mano. É, o Naga. Mano, essa caveira tá muito insana. E ela tem uma animação na barriga, mano. No esqueleto. Dá pra ver lá dentro. Muito top. Essa Type 25 também tá muito legal. Mano, mais uma Type. Mais uma Type lendária pro jogo. É, opa. Pulou uma notificação ali. Lembrando que eu tô reagindo aqui a um vídeo, tá, rapaziada? Do YouTube do Alien Gamer, tá? E voltando aqui, mano. Essa roleta é muito top, mano. Nossa. Esse personagem tá muito legal, mano. Tá muito legal esse personagem do Naga. Uma pena que é roleta, né, mano? Roleta. Poderia, mano. Poderiam colocar aí... É, voltar com esquema de pacote. Colocar algumas skins exclusivas aí como pacote, mano. Porque pacote é sempre... É o que sempre vale a pena. É claro que quando for skin top. Não adianta colocar uma skin porcaria em pacote que ninguém vai comprar. Coloca uma skin da hora, mano. Em pacote que a galera gosta. Bom, pulou aqui pra próxima. Mais uma roleta dupla. Será que vão chegar duas roletas duplas, mano? É, pelo visto vai chegar. Essa daqui é uma PP19 que eu já vi ali. Mano, essa skin da PP19 é muito da hora, mano. Essa skin lendária é muito top. Lembrando que essa skin, ela veio naquele... Naquele... Na lendária quando chegou temporária, né? Acho que se eu não me engano, acho que 80 CP. Você comprava a lendária e ficava com ela três dias. Essa daqui é um NA45. Skin lendária da NA45. Essa NA é bem legal, mano. E essa daí é a PP19 Bison. Essa PP19 Bison é bem legal, mano. Bem legal. Isso é lendária. Redux dupla. Quem tiver aí, ó. Quem quiser, né, mano? Perdeu aí a roleta que quiser girar. Vai voltar também mais uma roleta dupla, tá? Então, essa daqui foi a última. Foi a última roleta. E, rapaziada, bom. Então, esse foi o vídeo, tá? Já acabou aqui. Já chegou no final. Se você ficou aqui até agora, deixa seu like. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal. E ativa as notificações. Amanhã tem vídeo, tá? Vai chegar evento. Eu vou trazer pra vocês. Então, falou. Fui. Tchau.